A Juventude Árabe Palestina do Amazonas, em parceria com a Sociedade Árabe Palestina do Amazonas, realizou o segundo simpósio Vozes Palestinas e o Direito Humanitário Internacional. São ações da Juventude Árabe Palestina aqui no Estado. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui nos estúdios da Band News Difusora, a Jade Yacoubi, que é diretora da Juventude Árabe Palestina aqui no Estado. E a gente tem também no Skype, na ponta da linha já, o doutor Sami Eljundi, que é médico professor da Faculdade de Direito da UFRGS, foi patologista forense do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, atuando aí na investigação de crimes de guerra na República Dominicana do Congo, é isso? Então, ele já está com a gente, Tiago, o doutor Sami, está pelo telefone com a gente, já na ponta da linha, então a gente recebe os dois aqui, o doutor Sami por telefone e a Jade Yacoubi presencialmente. Bem-vinda, Jade. Bem-vinda ao médico também. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, já agradeço pelo convite. E realmente esse evento é de extrema importância para nós e para a sociedade amazonense, amazonense, inclusive muitas informações que muitas pessoas não sabem, o quanto a comunidade, a sociedade árabe-palestina da Amazonas tem influência aqui, inclusive no nosso comércio, o famoso bate-palma, foi criado por nós. Quando chegamos aqui, não sabíamos a língua, não sabíamos nada, realmente vindo como refugiados em uma época que nem se falava em refugiados, e a gente precisava vender. Então a gente criou essa cultura no nosso estado e essa é a segunda edição desse simpósio. O primeiro ocorreu no ano passado, na Escola de Direito da Universidade do Estado do Amazonas, sempre um sucesso, sempre um presente, levar informação para essa sociedade que sempre nos acolheu tão bem e que a gente tem tanta gratidão. E como que a comunidade palestina, árabe-palestina, tem contribuído historicamente para o desenvolvimento? Você pode aprofundar um pouco esse assunto? Claro, claro. A nossa raiz mesmo, a gente começou no centro de Manaus, a Rua Marechal Deodoro, era praticamente todos vindo da Palestina, todos esses árabes palestinos que vieram. E é como eu te falei, chegaram aqui de paraquedas, não sabiam a língua, é realmente vindo do Oriente para o Ocidente, aqui é de choque cultural. Então a partir desse viés, a gente começou essa cultura do bate-palma. Como a gente não sabe a língua, a gente precisava vender, a gente atraiu os nossos clientes pelo bate-palma. Hoje em dia, sim, e é pouco falado aqui, né? E hoje em dia a gente já expandiu na sociedade árabe os empresários que participam, que é uma sociedade muito grande. A gente já expandiu essas fronteiras para além do centro, já estamos aí na Zona Leste, onde mesmo foi o nosso simpósio no Shopping Cidade Leste, faz parte de empresários da nossa comunidade. E a gente fez isso como uma forma de realmente presentear, porque falta informação. A informação não está chegando como deveria chegar. Então, através de profissionais, através de doutores e principalmente através de vozes palestinas que passam o que todo esse conflito está acontecendo na pele, a gente traz tudo isso. Mas, para falar mais sobre a história, eu trouxe o professor doutor Sami para a gente conversar. Doutor Sami, é o Jundi, que está por telefone com a gente, médico, professor da Faculdade de Direito. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Primeiro, agradecer o convite e saudar vocês e o povo amazonense. Eu estou falando, a UFRS é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estou falando com vocês do Rio Grande do Sul. E, em primeiro lugar, solidarizar com o povo amazonense neste momento aí de crise climática que nos afeta o país todo, mas particularmente tem afetado as duas pontas do país, né? A situação que vocês estão vivendo de um lado com a seca e nós aqui com o excesso de água no Rio Grande do Sul. Então, em primeiro lugar, acho importante essa nossa confraternização enquanto brasileiros, brasileiros palestinos, palestinos brasileiros, brasileiros, né? E lembrar isso, que essa nossa relação entre o Rio Grande do Sul e o Amazonas envolve um liame importante, que é o liame da imigração palestina, dos refugiados palestinos que vieram para o Brasil. A mais antiga comunidade palestina no Brasil, ela fica em Pernambuco, é uma das mais antigas, e a sua criação antecede, a Nakba antecede a diáspora palestina a partir do início da limpeza étnica da Palestina com a criação do Estado de Israel, em Pernambuco. Mas os nossos imigrantes no Amazonas, no Rio Grande do Sul, que tem hoje uma das maiores colônias palestinas do país, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Os palestinos hoje são uma parcela importante da população imigrante que ajudou a construir esse país nos últimos 70, 80 anos. Ela é eminentemente, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto no Amazonas, produto de uma imigração forfada, como diáspora palestina após a limpeza étnica. O que em nada reduziu o esforço feito por essas comunidades para se integrarem ao Brasil, se tornarem, tanto quanto possível, sem perda das suas raízes, da sua cultura, se tornarem essencialmente brasileiros. Acredito que os palestinos conseguiram isso no Brasil com muito sucesso. Nós somos a segunda ou a terceira, já de acredito que seja pelo menos a terceira geração de palestinos no Amazonas. Eu sou a segunda, com uma integração em todos os sentidos, não apenas cultural e econômica, como foi o objetivo inicial dos imigrantes, mas que hoje nos coloca como parte integrante da sociedade brasileira na construção de um país melhor, como médicos, como advogados, como políticos, como pessoas que efetivamente trabalham por este país. Então, essa tem sido uma história muito bonita de integração da comunidade árabe em geral, mas os libaneses e sírios chegaram ao Brasil muito antes e por motivos essencialmente diferentes, mas Palestina, em particular, na construção das comunidades onde os palestinos se assentaram, comunidades que, até por razões de praticidade, eram comunidades que, de alguma maneira, permitiam a prática do comércio e a adesão, a vinculação a pequenos grupos locais que permitiram, então, a consolidação dessas comunidades. Doutor Sami e diretora Jade, a gente tem aqui, vocês colocaram nessas informações sobre a importância da comunidade palestina no desenvolvimento econômico, não só do Amazonas, mas também no Brasil, os reflexos desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e a gente percebe, nesse conflito no Oriente, a gente vê uma cobertura midiática que influencia a percepção global em relação aos palestinos também. Como que vocês enxergam e qual a importância de combater as fake news nesse contexto que a gente está acompanhando? É de extrema, extrema importância, porque, infelizmente, é vendido uma imagem de nós palestinos totalmente deturpada. Por isso que é tão importante esse trabalho que a gente faz de levar informação, de levar o que realmente está acontecendo lá. Muitas pessoas aqui, principalmente do nosso estado, não sabem a influência que a gente tem, o quão a gente consegue lidar com a economia, com atividades filantrópicas e tudo mais. Mas, em relação aos fake news, é muito sério. No início, quando estourou todo o atentado, quando foi vazada aquela fake news de 40 bebês decapitados pelo Hamas, todo mundo sabe da história. Mas ninguém falou que o secretário de segurança de Israel fez um documento falando que era fake news, tratava de fake news. Então, quando é para o lado palestino, difícil você ver a verdade da informação. Eu gosto de dizer que, além da... A maior de todas as guerras que a gente vive hoje em dia, é a guerra informacional. Agora, a gente... A extrema-direita, ela meio que se apossou, né? Desse discurso pró-Israel. Sim. E acabou muito sem informação, muito sem dados. Foi lá... Eles entendem isso aí. Eles entendem de que Israel é ligado a cristianismo. E a gente sabe que não tem nada a ver. Pelo contrário. Sim. Culturalmente, de forma religiosa, historicamente falando. Eles, inclusive, são contrários a isso. Não acreditam e não têm Jesus como Messias. Eles acreditam que o Messias ainda está por vir. Inclusive, eles têm uma cultura... Os próprios judeus, se você for ver, eles têm a cultura de cuspir nos cristãos. Eu já vi esses... Eu vi documentários sobre isso, da BBC, de que eles têm essa cultura, né? Israelense, de cuspir nos cristãos. Mas esse é um ponto. O segundo ponto, eu queria que você... Como vai haver esse evento aqui, o segundo simpósio Vozes Palestina e o Direito Humanitário Internacional? Existem jovens como você, árabes e manávos, principalmente no Amazonas. E como buscar essa genealogia histórica, né? Como se identificar? Porque há muitos que têm essa genealogia, e o professor falou que você é da terceira geração, ele é da segunda geração. Mas como se identificar? Como buscar? Onde buscar informações históricas a respeito disso? Se há... A gente tem biblioteca pública, a gente tem aqui... Mas ainda é muito pouco as informações relacionadas à chegada dos árabes. Eu não vou falar só da Palestina, mas do Líbano, da Síria. O meu avô era da Síria. Só para a gente finalizar, para o jovem poder se identificar e se sentir motivado a ir a esse evento. Nossa, excelente. Então, o evento já ocorreu. Ai, desculpa. Mas não tem problema. A Juventude Árabe Palestina da Amazonas tem diversos projetos. Tá. Dentro do Centro Islâmico de Manaus, localizado na Avenida Ramos Ferreira, e através das nossas redes sociais, que é arroba Sociedade Árabe Palestina AM, a gente tem projetos de aula aberto para a sociedade amazonense, em geral, sobre história, sobre política, e também tem, né, mais para o lado religioso, do Islã. Mas lá a gente recebe todas as etnias, todas as religiões, para quem tem essa curiosidade, para quem quer ter esse contato, essa cultura, que é tão importante para o nosso Estado. Obrigado. 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 Obrigado.